Materializar soluções e projetar novos caminhos, transformar realidades, desenvolver qualidade de vida, plantar sonhos e colher resultados. Construir um país, multiplicar a produção de alimentos, melhorar o transporte público. Ser reconhecido pelo seu trabalho em defesa dos interesses sociais e humanos. Para isso, desde sua instalação em 1934, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício dos engenheiros, dos agrônomos e dos profissionais da área tecnológica. Isso significa a garantia do mercado de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados. Para a sociedade, isso significa segurança e qualidade nos serviços prestados. O Conselho participa ativamente dos debates em torno das políticas públicas da área, desde sua concepção até sua implantação. Com isso, fortalece a autoridade técnica da engenharia, fundamental para traçar projetos de longo prazo que permitam avanços nas cidades, no campo e nas indústrias. Novas oportunidades estão surgindo. Por isso, o CREA Minas investe no futuro. Agora eu convido você para conhecer um pouco mais sobre as engrenagens do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. O CREA Minas. A instância máxima de decisões no âmbito estadual é o plenário. Representativo do universo de profissionais da área tecnológica no Estado, ele é formado por conselheiros indicados pelas entidades de classe, sindicatos e instituições de ensino. Cabe ao plenário eleger a diretoria do Conselho, que tem mandato de um ano. Desde 1993, o presidente do CREA Minas é eleito por voto direto. Os conselheiros formam as câmaras especializadas, instâncias deliberativas do CREA. Elas representam um espaço especializado para que os profissionais e as empresas se informem, tirem dúvidas e resolvam todas as pendências no exercício de suas profissões e atividades. O CREA Minas atua em diversas frentes e, para isso, os conselheiros integram comissões e grupos de trabalho que tratam de assuntos específicos e dão subsídio às decisões do plenário e da diretoria. Desde 2000, o Conselho conta também com o auxílio do Colégio Estadual de Entidades e do Colégio Estadual de Inspetores para aperfeiçoar suas ações. O Colégio de Entidades é um espaço para tratar de assuntos como o aperfeiçoamento das atividades de fiscalização. Ele também possibilita às entidades construírem projetos comuns, trocar experiências e difundir boas práticas. O Colégio de Inspetores é composto pelos inspetores-chefes, que são representantes locais eleitos pelos profissionais. É um fórum privilegiado, que reúne representantes das diversas regiões mineiras para discutir ações e estratégias que tornam o CREA cada vez mais atuante em todos os municípios. Em uma experiência pioneira, o CREA Minas criou em 2012 o Colégio Estadual de Instituições de Ensino com o objetivo de promover alianças entre o Conselho e as instituições de ensino no sentido de priorizar a formação e a qualificação, ampliando o número de profissionais preparados para enfrentar os desafios do futuro e aproximando os futuros engenheiros do mercado de trabalho. O CREA Minas também foi pioneiro na criação de uma instância específica para dialogar com os estudantes da área. Em 2000, o Plenário do CREA Minas aprovou a implantação do CREA Minas Júnior. Composto por conselheiros e estudantes, promove para os futuros profissionais constantes discussões, debates, palestras, seminários, além de visitas técnicas e tem se mostrado um importante espaço de interlocução entre o Conselho e os estudantes. O Conselho está presente nas principais cidades e avança no processo de interiorização com a instalação de mais unidades nas várias regiões do Estado. As inspetorias e os escritórios de representação permitem ampliar a participação do Conselho nas discussões sobre o desenvolvimento das cidades. O Conselho mantém diversos convênios de cooperação técnica voltados para capacitação profissional, gestão e compartilhamento de informações com os governos executivos, União, Estado e Prefeituras, órgãos e empresas estatais, com o Ministério Público, com organizações da sociedade civil e com instituições de ensino. Em 2012, foram criadas as Câmaras Temáticas, esferas técnicas e de articulação que promovem a interação entre os atores sociais envolvidos nas discussões de grandes temas, como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. O objetivo é oferecer estudos e soluções técnicas para a sociedade. O Cranha Minas promove seminários e palestras. Um exemplo são os encontros regionais com o tema Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social. Neles, profissionais de todas as regiões do Estado discutiram a realidade local e apresentaram propostas de solução para as demandas identificadas nos eixos alimentos, impacto das chuvas, meio ambiente, rodovias e urbanicidade. Sempre com foco na solução de demandas, o Cranha Minas criou a Câmara de Mediação e Arbitragem. Nela, por meio de conciliações, mediações ou arbitragem, os profissionais, empresas e sociedade podem resolver conflitos com celeridade, economia, sigilo e flexibilidade. O Cranha Minas desenvolve a fiscalização por empreendimentos para atuar por modalidades, possibilitando ações cada vez mais abrangentes, inteligentes e assertivas. Os fiscais agem em toda a cadeia produtiva. O Cranha Minas leva a sério o compromisso de atender cada vez melhor aos profissionais, às empresas e à sociedade. Por isso, o Conselho está empenhado em simplificar procedimentos e em desenvolver continuamente tecnologias para melhorar o acesso a seus serviços. Além das unidades de atendimento presencial, temos ainda o portal institucional, a central de atendimento e a ouvidoria. O CREA Cultural promove a cultura, o conhecimento e a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária. As atividades são abertas para os profissionais, empresas e para toda a sociedade. Para estar próximo dos profissionais, empresas e sociedade, o Conselho está presente em diversas redes sociais. Mantenha um canal de TV e uma rádio na web. O portal do CREA Minas disponibiliza informações, perguntas mais frequentes, carta de serviços, acesso aos formulários e serviços online para profissionais e empresas. A carta de serviços orienta sobre os serviços prestados pelo Conselho. Em todos os serviços oferecidos, são identificados os requisitos e documentos necessários, além dos compromissos, prazos e canais de atendimento. O CREA Minas disponibiliza a profissionais e empresas registradas, serviços online personalizados em que é possível preencher e enviar a RTs, atualizar os dados, emitir certidões, dentre outros. A economia, as construções, o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e as novas tecnologias fazem parte da nossa vida profissional, da vida dos mineiros. faz parte do CREA. É por isso que juntos podemos mais. Vamos em frente, rumo a um futuro melhor para todos.